Olha só pessoal, finalmente cheguei em Hogwarts E é o seguinte, já estou iniciando aqui uma nova série no canal em conjunto E essa série aqui é de magia, Harry Potter, essas coisas todas que eu sei que vocês gostam, tá bom? Cara, e é o seguinte, eu não conheço nada, nada mesmo de Hogwarts Então eu vou procurar uma pessoa que provavelmente já chegou primeiro do que eu e já conhece tudo, cara Eu só estou procurando ela, é... é ele ali? Eu vi ele Não, é ele mesmo, ele já está descendo, ele já está descendo Pera, 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 vou encontrar ele Caramba, galera, eu estou muito ansioso porque é a minha primeira, minha primeira chegada em Hogwarts Nossa, meu Deus, eu estou muito nervoso Olha, olha, ele chegou, ele é da mesma casa que eu, Noah Sol Olha só, vou esperar entrar na cama pra gente começar Não, desculpa, eu sei que eu estou atrasado Ih, velho, é que, Hogwarts? É, Hogwarts, menino, você está atrasado por quê? Qual é a sua desculpa? É a minha desculpa que... Tá no seu chapéu Olha, as aulas já começaram, já queria falar pra você... Já começou? Já, já começou as aulas Ai, meu Deus, eu estou muito atrasado? Está um pouco atrasado, mas tem muita gente do Lufa-Lufa, tem muita gente da Corvinal e tem muita gente da Sonserina também E Sonserina deu a sorte de pegar a varinha da lendária Fênix e do Rei Cobra Ai, meu Deus E quem é o nosso time? Nossa casa, na verdade Nossa casa é a Grifinória, eu e você somos Grifinória Aí pega aqui, que sobrou o livro pra você e lê, tá ligado? Que o Olivaras mandou um recado pra você Tá, ok, deixa eu ler esse negócio aqui então, velho Olá, me chamo Garrick Olivaras, é isso mesmo Trouxemos algumas varinhas de diferentes núcleos, veja qual é o seu no sorteador Boa sorte, jovem bruto Cara, eu não sei qual sobrou pra você Eu não sei qual sobrou pra você Deixa eu ver, e... Agora ou nunca Fibra do Leão Glorioso Nossa, é Grifinória Grifinória? E é bom, é bom? É bom, é o meu é Grifinória Aí sim A magia é só apertar Shift e com o botão de ele você troca, entendeu? Você tem a Expelliarmus, a Expelliarmus, a Expelliarmus Eu não consigo mudar a Noa Não, é porque você tem que segurar, entendeu? Pra mudar, pra usar magia Exemplo, aqui, ó, pera O que é isso que você usa em mim? Eu não sei Ah, Expelliarmus Você viu? Você viu? Mas não vai Pode ensinar a usar Eu não consigo trocar os... Eu sou fraco Você nem precisa fazer aula de magia, menina Ai, meu... Tá, Noa, me explica Oh, você já tem uma varinha de poderes Mas tudo bem, ó Já que você é Grifinória Eu vou te ajudar, tá? É, é o seguinte O que você quer? É, é, eu não sei Eu quero que você me diga como é que eu começo aqui, velho Porque como eu sou novato na escola Eu não sei nem por onde começar Fazer as aulas e tudo mais, entendeu? Ah, mas é... Ó, você tá vendo aí? Olha aqui, ó Ok, ok, ok Você sabe o que é aquilo dele? É o túmulo do Dumbledore Ele mesmo Eita, beijinha E tem ela com ele, tá? Tem ela com ele Ele tá vivo? Não, é, é porque é tipo que representa a alma dele Ah, entendi Mas aquele dali tá morto Aquele dali é a origem Tá, aqui, ó Olha, tem gente ali, Lô Tem gente ali Ah, é os caras da Corvinal e da... Ah, não, do Corvinal só É o Gabon da Corvinal Vou dar um tapa na cara dele Olha ele que tá... Vamos ali, ô Gente, o que que é isso? Peraí, Corrante, olha que eu vou pegar aquele negócio O que que é isso? Olha aqui, olha Ah, eu quero aprender a fazer magia também Olha que legal, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Engarja, ele viu Ah Ai, eu derroi Ah, levanta a cara dele Como é que usa? Ah, o nome é no mundo, velho Calma, você precisa fazer a primeira... Ah, primeira... É, espelharmos Não, 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 faz eu sumir, não Vai tirar a minha... Ah, vinha Ó, tá É o seguinte Essa aqui é a Hermione Granger Louco, pá, desculpa Tá, eu tô testando É muita coisa pra mim É, vai fora da escola, não pode esquecer Ah, desculpa É aqui, ó É Hermione Branger Ela dá mais de... Como você pode ver, de tipo, defesa Mas aí pra você conseguir esse negócio Você conseguir, aqui, ó Dinheiro Aí você vai ter que trocar lá com o Hagrid Depois eu te ensino, tá ligado? Ah, meu Deus Então vamos fazer a primeira... A primeira aula Porque é melhor Olha aqui, cara Olha, eles estão matando o Snape Ai O esqueleto me deu uma varada aqui, velho Vem pra cá, menino Vem logo Olha o Snape, eu bato nele Olha o Snape Meu Deus do céu Ó, cuidado, tá, Johnny Não deixa ele bravo Ai, meu Deus Essa escola é muito grande Tem muita gente Olha só Olha aqui, ó Aqui é aula de poção Mas melhor você não fazer essa aula de poção, não É muito difícil Eu fiz aqui, tipo É muito difícil Eu vou fazer a primeira aula Então, porque você me trouxe aqui, miséria É pra te mostrar isso que é a sala, né, menino? Agora aqui, ó Primeira aula Minerva Minerva, fala com ela Iniciantes Deixa eu ver Olá, novato Eu sou a professora Minerva Olha ela Tá já sabendo Vou te ensinar magias iniciantes Para iniciantes Para que você se torne um bruxo poderoso Mas pra isso, você deve fazer um efeito Não, você deve fazer um efeito Que qualquer bruxo do primeiro ano faria Derrote duas plantas carnívoras E traga suas flores pra avaras Na saída sul do castelo de Hogwarts Vamos começar Tá, e agora? É, então Pra você fazer essa missão Você deveria ter o cajado Mas como eu já tenho o cajado aqui Eu posso te ajudar a fazer a missão E agora? E agora? A gente vai pra onde? Você quer fazer logo a missão? Bora fazer essa missão logo Bora fazer essa missão logo Aí depois a gente vai pro cajado Ó, você viu o que ela falou, né? Que ela falou que tá aqui perto desse negócio aqui, né? Sim, no sul Essa daqui é uma professora Que tem que fazer o tal Tá ligado Que essa é das coisas lá Que eu tô ligado E as plantas carnívoras Entendeu? Aí você Vê se você usa o estupefato De negócio, tá ligado? Ai, errei Droga Eu tô usando estupefato 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 Tem que chegar perto Pra... Use o estupefato Vai usar, tô usando Vai usando, vai usando É duas, né? É duas sementes? É duas sementes Me ajuda Peraí que eu vou tentar usar O cara é imortal? Vingadinha e Leviosa Morreu? Tá Agora vai morrer Nossa, não Você é muito poderoso Ai Como é que eu vou pegar aquilo? Calma, calma Vou usar o de Vingadinha e Leviosa Você pega Um, dois, três e... Vai Vai lá, vai lá Coi, coi, pega Pega logo Ah, tá Um foi Um foi, né? Foi um? Tá, agora tem que ser outro Vambora Ai, mano, agora tem que esperar, né? Ai, nossa, é muito forte, aí Não, é porque eu tô sabendo usar a magia agora Ai Tô fazendo usar a magia agora Se der mole Calma Calma Cuidado Ah, ela não morre Tem outra Tem outra Ela não morre com o superfácio, velho Vai, vai, vai Vai Foi? Vê se foi Pega Peguei Peguei Completou? Complete aí Ah, então agora tem que botar a nova Minerva Fala com a Minerva Bora, bora, bora Completei, menino Ganhei dinheiro Ela te deu o livro de magia, menino? Deu Book of Spears Vem pra cá Antes que aquele bicho mate a gente Ó Você tem que ler todo o livro Pra aprender novas magias Ah Deu o livro todo, tá ligado? Pra você aprender novas magias E aí pra você aprender novas magias Você tem que ficar trocando o negócio Até vir uma nova magia Que você, tipo, não conhece Entendeu? Tipo, a minha vez Alarte é uma coisa Alarte e cd Eu vou pra cima Acendi Expelliarmus Deixa eu ver aí Lomus Superfácil Superfácil Deixa eu ver aqui É, não tem mais nada não Não ganhei nada não É, eu também não tenho não É, acho que é na segunda aula que a gente consegue Tá, e agora? Errou pra onde agora? Como é que eu consigo essa varinha? Oxi O quê? É, o filho da mãe usando Olha, vou matar ele Ele tá usando o Expelliarmus Não vamos brigar agora, né? Não Não vamos nos rebaixar, né? Tá, agora o que você quer? Eu quero essa varinha Poderosa Tá, tem como você aprender Essa varinha aqui primeiro Você quer aprender ou não? Vamos, vamos, vamos A gente tem que falar com o professor Lupin Sabe quem é ele, né? Sei, sei quem é Sei quem é É o lobisomem Vamos embora Ô, não, é pra onde esse negócio? Que a gente tá andando horas, meu filho E nada A gente tem que dar a volta ali Ele ali na frente, ó Ah, já vi Ele tá ali na frente Já viu, Lupin 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 Ô, ainda a gente vai andar bastante Que a gente vai ter que ir na casa do Record Ai, meu Deus, tá Deixa eu ver aqui, ó Pegou? Olá, novato Sou professor de proteção à magia da estreia E acredito que com o cajado da vitalidade Qualquer um pode sair muito bem contra a magia proibida Posso te conceder um desses cajados Mas você precisa me trazer uma garra de hipogrifos Um item raro dropado de hipogrifos Encontrados próximo à casa do Reg Tudo bem, ó É o seguinte, vem cá Eu já vou te mostrar uma hora Se eu te conseguir Um negócio que é o cedrico, tá ligado? Sai que é cedrico, né? Sei, sei, sei Cedrico, ele basicamente dá magias naturais pra gente Tipo, tipo, de elementos, tá ligado? Mas a magia do cedrico A maioria dele é de terra, entendeu? Então aqui, ó Toma aqui, ó Eu consegui algumas seeds Com essas seeds a gente consegue pegar a magia do cedrico Então pega alguns livros aí que você acha que é Aleatório? É, aleatório, porque eu pego literalmente, entendeu? Mas tem um negócio embaixo Tipo, é Price, Master, esse negócio, entendeu? Entendeu? Você pega aí os que deu pra você Aqui, ó Dropo um aí Aí, ó E agora a gente tem que conseguir fazer essa missão Vamos lá no Hagrid Ele vai dar o cajado pra gente E aí a gente vai basicamente Fazer suas magias Meu Deus, é muita coisa pra ser mago, Noa Sim, beleza É muita coisa mesmo Então não vai demorar muito pra gente chegar no Hagrid Porque o Hagrid é do outro lado do mago Meu Deus do céu Olha, Noa Pelo menos uma coisa que eu posso dizer pra você Esse lugar é bonito, viu? Você sabe... Ah, não te contem, né? Ok Nossa, mano A gente tem que se preparar, tá? Nossa casa vai ter que ganhar pontos Porque basicamente Daqui a três dias Contando com esse dia aqui Sim É... Basicamente No quarto dia Vai ter a prova Peraí, que prova? Que prova que eu não tô sabendo de nada É, só uma prova Que, tipo Tipo, a casa que ganhar Vai ganhar um ponto, entendeu? Então, tipo É, por exemplo Se a gente quer passar de alentinha A gente não é esse ponto, né? Tipo Ai, véi Entendeu? Eu tô começando a ficar preocupado, véi Não Fica preocupado do quê? Não, mas que é da Sosserina Só pra eu saber se ele é O Cole e o Gabriel Tinha que ser as duas cobras, né? Aham Então, basicamente, Johnny Eu sou o mais almoçado dele Literalmente, eu sou o mais almoçado Porque essa missão da Minerva Eu só quero ajudar o Cole O Gabon O... 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 A gente vá O Luiz Todo mundo Todo mundo Fazer, entendeu? Você é um brabo, filho Tá, e agora? É, eu só não sou bom com poções Tipo O que o Hagrid vende? Ó, aí ele vende A garra de hipogrifo Quanto você tem aqui? Quanto você tem de... Eu tenho 32 Onde que tá a garra de hipogrifo? É aquele... Aquele negócio ali Escuro ali, ó Tipo Sombrio Hipogrifo e Tailor Pronto, peguei É só uma? É, e agora a gente vai ter que voltar Ah, não acredito não É, cara Infelizmente, a gente não tem Nossa vassoura ainda Porque a gente tem que conseguir Ah, é verdade Se tivesse vassoura Era muito mais rápido, véi É que eu tô com fome, meu filho Porque eu já vi demais Ai, velho Meu pão tá acabando já, Noah 60 Eu cheguei com 64 Chegamos com o Cedrico de novo Oi, Cedrico Oi, Cedric Não morre dele Como assim, Noah? Ele roubou na brada do Harry É... É aqui, ó Lupinha Agora eu tenho que falar com ele Completei, menino Ganhei Pronto Agora pra fazer esse negócio Você só tá vendo que você tem os cristais, né? Que é o mesmo Tem Então, agora Vamos lá na sala de aula E na sala de aula tem lá da Minerva A gente consegue fazer, tipo, o cajado por você, tá ligado? Tá, ok Mas é lá onde daqui? Aí você vai saber qual são as suas magias É É lá onde daqui? Não, é lá onde que foi a sala de aula Ah, então é aqui na frente, então É, depois da Hermione Grandes aqui, ó Minerva, cadê você, Minerva? Aqui, ela tá aqui Ela tá aqui, ó E agora? Aí você vem aqui no fundo da sala de aula Cuidado, 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 cuidado Ai Meu Deus Ainda bem que aqui é um escala de magia Tudo proteção Tá, e agora? Vai, agora você bota aí Bota o cristal e bota as magias Um só cristal? É, não Bota o que tiver Tudo Só que não vai gastar tudo, né? Foi Coloquei as magias E aí agora você tem as magias, tipo, fora, né? Não toque até aqui dentro Vamos lá pra fora Ah, eu aprendi magia Vai tirando Ai Ai Magia de água Vai afogar isso Ai Vem, 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 muito barulho Vai Deixa eu ver o outro Deixa eu ver o outro Vai, tenta o outro Toma Olha, você puxa E o outro, deixa eu ver Ai, não tem remoto Pera aí que eu vou morrer Eita que eu vou morrer Eita que eu vou morrer Cuidado com o Sirius Faz a magia aqui dentro Faz, faz, pelo amor de Deus Meu Deus Então eu tenho três magias só, não, ó A da água A da terra E a de... A de planta Nossa, esse aqui vai me ajudar muito Se quiser subir em algum lugar, ó Ó Aí Ah, moleque Ah, verdade Vamos finalizar então com chave de ouro, Nó Onde é que fica a nossa casa, véi? Tá, Nó Já tá chegando já, meu filho? Ó, aqui é um dos quartos da Grifinória Só que é o quarto mais privado, entendeu? Pro líder da Grifinória Tipo, a gente não tem líder também, né? Ah, a gente não tem líder Eu sou líder, ó Sai fora que eu tinha que ir primeiro que você Não, a gente tem que dividir, ó Aqui, ó E aqui Ai, peraí Ai, como é que entra aqui? Ah Esse aqui é o quarto da Grifinória, então? Sim, é o quarto da nossa casa, a Grifinória E aqui pra cima tem mais coisas, tá? Que doido, velho Mano, isso aqui é muito bom, ó Uhum, sim Ó, os outros quartos As outras casas eu não sei onde que é, não Só sei onde que é a da Lufa-Lufa Tem como subir? É, tem como subir O Cor é bem pilantra, mãe Ele já sabe até a casa da Lufa-Lufa E a nossa casa também Ele descobriu? Não, ele, ele, tipo, literalmente desbilhotou Esclamato Nossa, então Vem, parece muito do, 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 do filme, velho Que louco, velho A gente, a gente não passou, sabe por quem? Porque aí eu cortei o caminho A nossa casa, tipo, a gente tem que passar pelo Draco Malfoy Ah, e aquele chato? Ah, meu Deus do céu Ai, tá, Noah Ó, eu simplesmente amei a escola de magia e de bruxaria Hogwarts E agora eu me sinto um verdadeiro, é... Mago supremo Bruxo, na verdade Bruxo supremo Porque eu vou ficar mais forte em todo mundo Você tá ligado? Eu não vou ver, né, meu filho? Porque você tá, você tá bem atrás dos caraios Na verdade, eu acho que a gente tem que ter a casa mais forte, não? A gente tem que se tornar os caras mais fortes de todo Porque assim, a gente não pode deixar a galera de outras casas ser mais forte que a gente Somos grifinória, meu filho Somos guerreiros, leões E é isso que importa Ó, eu ganhei uma varinha lendária A minha varinha lendária Como assim sua varinha lendária? A minha varinha é do dragão de fogo É a varinha do dragão que é bem rara, entendeu? E a minha, a minha não tem nome É do leão glorioso a sua Leão glorioso, é isso aí É, Noah, mas obrigado, velho Muito obrigado mesmo Eu adorei sua visita Na verdade, sua ajuda Olha, é a próxima aula É melhor você fazer de poção Eu acho que é melhor você falar com alguém, tipo, do Corvinal ou Lufa-Lufa Porque poção eu não imagino muito não Tá bom, eu vou fazer essa coisa de poção então, meu querido Obrigado, Noah Tá, até mais, ela aí, então Até mais, tchau Caramba, galera A gente simplesmente tá em Hogwarts Então, ó, presta atenção Se vocês querem que essa série continue Eu quero pedir pra todo mundo deixar dois mil likes aí embaixo, tá bom? Então, quero ver todo mundo passando pro canal de geral E vamos fazer essa série aqui ser a melhor série desse canal, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo Um beijão, um abração e um falozão Tchau